Pra ser bombeão, tem que levar todo Quem gosta de espaço, não mora em biô Por um ovo em pé, foi Cristóvão Colombo Estragos fugidos, mora muito louco Do meu semelhante, não falo e nem zogo Pra comer a carne, prefiro do louco Nas festas que canto, elas têm outro brilho O povo acha graça dos meus trocadinhos Meus pais sempre falam que sou um bom filho Um bom sertanejo, nunca sai do trigo Se entro na briga, sou bom no gatinho A cor que eu mais gosto é Cavalo Tordilho Homem ateu, não reza só xinga Pra eu não cantar, fizeram bandinga Tem gente que briga, por causa da pinga Quem vive folgado, não perde a moringa O rei do baralho, perde pro coringa O boi quando é bravo, mora na restinga Pra caçar tatu, cê faz o montel Pra molhar a terra, cai chuva do céu A nossa cabeça não é só pra chapéu Em qualquer concurso tem que ter troféu Pra casar na igreja, a noiva usa velho Nas mãos da justiça é o fim do réu Adiós Pai Prevosto Com licença Coitado Com licença Com licença Com licença Se esra